Olá, meus amigos, sejamos todos bem-vindos, mas bem-vindos mesmo, porque nós estamos iniciando um novo estudo, um novo livro, uma obra básica, o livro O Céu e o Inferno. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso estudo, essa obra O Céu e o Inferno, que foi exatamente publicada em 1865. Nós estaremos aqui com a edição do senhor Evandro Noleto, mas a nossa irmã Carla com a nossa irmã Amita estão aqui ao nosso lado, até nível realmente de comparação e estudo, com a tradução da Fundação Espírita de André Luiz, também O Céu e o Inferno. Decidimos fazer esse estudo acompanhado com a obra também da Fé Al. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece. Eu vou chamar o nosso Augusto. Vocês conhecem a voz do Augusto? para fazer a nossa prece, iniciando esse trabalho da obra O Céu e o Inferno. Aqui nessa obra, O Céu e o Inferno, nós vamos fazer hoje o prefácio, mas vocês terão a oportunidade de ouvir as comunicações na íntegra que foram psicografadas. Nós vamos iniciar sobre o porvio, o nado, o temor da morte, o céu e o inferno, purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo. Vamos falar dos anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Aí a pergunta é proibida evocar os mortos? Também iremos estudar. Já na segunda parte, nós vamos estudar que aí vem as psicografias, a passagem, o processo da desencarnação, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos, expiações terrestres e aí nota explicativa da editora. Então, um livro maravilhoso que devemos, assim, estudar com todas as obras básicas. Vamos orar, Augusto? E assim, amado Mestre Jesus, iniciando essa nova obra, te rogamos que tu possa não só intuir a nossa irmã Conceição, como a todos nós aqui presentes, para que possamos, Mestre Amigo Jesus, ter o entendimento necessário, para que possamos, Mestre Amigo Jesus, refletir sobre esses ensinamentos que esta obra nos oferece e que possamos, acima de tudo, Mestre Amigo Jesus, estarmos sempre buscando a nossa reforma, a nossa melhoria moral, para que assim possamos estar todos, sempre, indo no teu caminho, na tua direção. Obrigado, que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos ver, então, o prefácio? Temos aqui a nota do tradutor, que é o seu Evandro Noleiro. Este prefácio não fazia parte da quarta edição francesa de 1869, de O Céu e o Inferno. Edição definitiva, que serviu de base para esta tradução, apareceu na primeira edição do livro, publicada em agosto de 1865. Ao inseri-lo aqui, tivemos em vista resgatar para as novas gerações estes escritos quase desconhecidos do codificador do Espiritismo e oferecê-los aos estudiosos da doutrina espírita. Prefácio O título desta obra indica claramente o seu objetivo, Céu e Inferno. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema pré-concebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Então, Kardec está colocando a opinião pessoal dele? Não, por isso é que é uma ciência. O livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Vamos, então, entender um pouquinho dessa engenharia. Função da pedra angular. Era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras paredes, alinhando toda a construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Então, é a primeira pedra, ela que vai dar norte. Então, o livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí se acham expostos, até mesmo os que constituem o seu coroamento. Entretanto, era preciso dar-lhes maiores desenvolvimentos e deduzir todas as suas consequências e aplicações, à medida que tais bases se desdobrassem pelo ensino complementar dos Espíritos e mediante novas observações. Foi o que fizemos em relação ao livro dos médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante a pontos de vistas especiais. É o que fazemos nesta obra sobre outro ponto de vista e é o que faremos sucessivamente nas demais obras que nos restam publicar e que virão a seu tempo. Então, a pedra angular é o livro dos Espíritos. Foi ele que deu o norte para os demais livros. Porque o que acontece? O livro dos Espíritos é dividido em quatro livros. Então, o primeiro livro que vai falar de Deus e da criação, o segundo livro vai falar do mundo espiritual, o terceiro livro vai falar sobre as leis morais e o quarto livro vai falar sobre penas e gozos futuros. Então, a gente vai ver que cada livro desse é desdobrado. Então, se nós pegarmos o primeiro livro que vai falar de Deus, vai falar da criação, foi desdobrado em que obra? A Gênesis. Aí, nós temos o segundo livro, que é o mundo espiritual, o mundo espírita. Foi desdobrado em qual obra? Livro dos Médiuns. Aí, temos o terceiro livro, que são as leis morais. Foi desdobrado em que obra? Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, nós temos o quarto livro, que são penas e gozos futuros. Quem vai desenvolver esse livro? Céu e inferno. Então, por isso que ele coloca como a pedra angular. E a medida... Porque, gente, se você jogar luz demais sobre o rosto de alguém, sobre os olhos de alguém, a pessoa fica cega. Então, nós que vivemos há tantos séculos na escuridão, foi necessário que essa luz começasse a ser acesa bem devagar, devagar, devagar. Se ela viesse toda de uma só vez, ia ser da gente. Você imagina as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier em 1857? Será que ia ser bem aceita? Falando de mundo espiritual, você imagina a obra de Ivone Pereira do Amaral, em 1860? A série de André Luiz. Então, não cabe se, mesmo assim, com toda essa informação, a obra Nosso Lar sofreu represálias? Quando foi publicada, disseram que Chico... A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho também sofreu. Então, é necessário que o tempo... Então, Kardec começou com o início, Livro dos Espíritos. E logo depois, ele achou necessário fazer o que é o Espiritismo para dar uma introdução. Então, tudo no seu tempo. As novas ideias só frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Ora, por Terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que apenas dariam frutos isolados. Mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, senão que a ideia, ao encontrar maior número de pontos de apoio, também encontre menos oposição. E seja assim, mais o quê? Mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. Porque, gente, imagina falar... Céu e inferno. Pronto, o título já chamou a atenção de meio mundo. Lembra que nós estamos aqui no século XIX. Onde a crença era um inferno eterno. De repente, o que tem realmente no inferno? Quem que não queria saber? Então, o céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance, que é esse livro, né? Cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca profundamente em certas questões. Contudo, não poderia ter vindo mais cedo. Então, o céu e o inferno chegou e chegou na hora exata. Não dá para fazer isso antes, de jeito nenhum. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, facilmente reconheceremos que ele chegou na hora exata, nem mais cedo, nem mais tarde. Mais cedo, teria abortado. Ou seja, não teria vingado. Porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para eclodir. As ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar ao tempo o cuidado de consumir as velhas ideias e provar sua insuficiência antes de apresentar outras mais novas. E ele vai dizer ainda há pouco, a sociedade estava naquela época que as pessoas não aceitavam mais o que a igreja dominou um tempão. Então, ninguém mais acreditava naquele demônio de chifre, de rabo, de olhos vermelhos, e que um tridente na mão, e que ia ficar queimando, queimando, porque nós estávamos desenvolvendo muito a parte da inteligência, a parte da intelectualidade, a ciência em si. Aquela ideia de que a Terra era o centro do Universo já não cabia mais. Já estudávamos a astronomia, já existia isso nas escolas. Então, era a hora realmente do Espiritismo chegar. As ideias prematuras costumam malograr, ou seja, inutilizar, fracassar, porque as criaturas não estão maduras para as compreenderem, nem sentem, por hora, a necessidade de uma mudança de posição. Hoje, é inegável para todo mundo que um grande movimento se manifesta na opinião geral. Que uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário, ou retrógrado da rotina. que os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está em processo de gestação. Existe alguma coisa no ar. Uma força irresistível a impele, a empurra para a frente. Que é aquilo que a gente estava falando. O povo já não aceitava mais aquela ideia de um inferno. Não dava. Por isso que ele fala da gestação. Então, é o momento exato. O pessoal queria informação nova. E coerente. A impele para a frente. A semelhança de um jovem, mal saído da adolescência, e que entrevê novos horizontes, embora não os possa definir. E que se desfaz das fraldas da infância. Fazendo aqui uma analogia, né? O homem quer coisa melhor. Alimentos mais sólidos para a razão. Me dá uma coisa óbvia aí, por favor. Tira esse conto da carochinha. Esse desejo do melhor, porém, ainda não está bem definido. Buscam-no sem cessar. Todos trabalham para isso. Desde o crente até o incrédulo. Desde o lavrador até o sábio. Todo mundo queria saber a verdade. Queria buscar, né? O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem. Outros constroem. Cada um talha sua pedra para o novo edifício. Cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto. E cuja economia só será compreensível Quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo. E foi justamente este o momento escolhido pela soberana sabedoria para o advento do espiritismo. Para a chegada do espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com grande sabedoria e previdência. Então, Kardec fazia o trabalho sozinho? Coisa que os homens não podem fazer. Porque aqueles abrangem a marcha geral dos acontecimentos. A espiritualidade. Enquanto nós outros não vemos senão o círculo limitado do nosso horizonte. Não é verdade? Então, a gente consegue ver o aqui e o agora. Os espíritos conseguem ver além. Ainda há pouco estávamos estudando obras póstumas. E quando a gente percebe os espíritos orientando a Kardec. Repouse, descanse. Quando a obra... Você precisa acelerar um pouco mais esse trabalho. Porque no ano seguinte ele estaria desencarnando. Então, eles conseguem ver lá na frente porque eles estão no pico da montanha. Então, quem está lá em cima na montanha consegue enxergar de forma mais ampla. Agora, o fato de ser espírito quer dizer que você vai estar no pico da montanha? Não. Tem muitos espíritos que desencarnam. Estão aqui ombreando com a gente. Não tem noção de nada. Nós estamos falando realmente de espíritos superiores. Está bom? E é o que Kardec está tratando aqui. Tendo chegado os tempos da renovação, consoante os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício, o homem vislumbrasse, para não ser tolido pelo desânimo, as bases da nova ordem de coisas que iria estabelecer-se. Era preciso que o marinheiro pudesse perceber a estrela polar que eu haveria de guiar ao porto. Então, o que está dizendo aqui? Quando ele fala no meio das ruínas do velho edifício, qual é o edifício que está se quebrando, se destruindo todo? Igreja Católica. Todas aquelas informações, todos aqueles conceitos, porque a ciência estava tomando uma proporção muito grande. E ele disse, antes que tudo ruísse, era necessário mostrar uma nova base. Por isso que ele coloca aqui. O homem vislumbrava-se para não ser tolido pelo desânimo, entrar no materialismo, que esse seria o risco, a negação de tudo, as bases da nova ordem de coisas que iria estabelecer-se. Era preciso que o marinheiro pudesse perceber agora a estrela polar que o haveria de guiar. Estrela polar em astronomia é uma estrela que está alinhada com o eixo de rotação de algum objeto astronômico ou muito próximo desse eixo. No polo sul ou no polo norte do corpo celeste. A sabedoria dos espíritos, que é o aparecimento do espiritismo, tornou patente e que foi revelada quase instantaneamente por toda a Terra e na época mais propícia. Não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Vocês vão agora ouvir a voz grave do nosso irmão Augusto nos ajudando aqui com essa leitura. E assim que necessário, a gente para para comentar, tá bom? A sabedoria dos espíritos, que o aparecimento do espiritismo tornou patente, que foi revelada quase instantaneamente por toda a Terra e na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógicas das revelações complementares sucessivas. Não está no poder de ninguém constranger a vontade deles quanto a isto, visto que eles não regulam os seus ensinos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer, abre aspas, gostaríamos de ter tal coisa, fecha aspas, para que ela nos seja concedida. E menos ainda dizer adeus, abre aspas, julgamos que é chegada a hora para que nos dês tal coisa, pois nos julgamos bastante adiantados para recebê-la, fecha aspas. O que equivaleria a dizer, abre aspas, sabemos melhor que vós o que convém fazer, fecha aspas. Aos impacientes, os espíritos respondem, abre aspas, começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que já sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de vos trazer mais conhecimentos. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos, fecha aspas. Nós observamos nessa leitura que o nosso irmão Augusto acabou de fazer, a seriedade da espiritualidade e a direção da espiritualidade. Ela não está submetida aos nossos pedidos e caprichos pessoais. É na hora exata e quem administra tudo isso, nós já sabemos, é o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz assim, a sabedoria dos Espíritos, que o aparecimento do Espiritismo tornou patente, que foi revelada, quase instantaneamente, por toda a Terra e na época mais propícia para isso. Então, ele fala aqui, algo também muito interessante, não está no poder de ninguém constranger a vontade deles, dos Espíritos, quanto a isto, visto que eles não regulam seus ensinos de acordo com a impaciência dos homens. Me diga isso, me diga aquilo, e realmente, não, a cura do coronavírus. Não é assim, não, gente. Não é assim, não. Então, existe uma lei superior e tudo é muito organizado. Então, cada coisa no seu tempo. É igual pegar uma criança, você pega uma criança de dois meses, você vai dar um cozidão de carne para ela? Ela tem condições de digerir aquilo? Ela não tem estrutura orgânica para isso. Então, ainda é aquele leitinho. Assim somos nós. Os nossos alimentos espirituais estão de comum acordo com aquilo que nós conseguimos digerir. E no tempo exato. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios. As penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza. Leis que demonstram não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. com as penas eternas caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, é interessante. Como ele diz assim, o dogma das penas eternas, o que é dogma? É aquilo que não se discute. Então, a igreja é um dogma da igreja, as penas eternas. Então, você não existe a reencarnação para a igreja, né? Só existe uma existência. E dessa existência, está traçado o teu futuro. Que você ou vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, isso é eterno. Não existe mudança em relação a isso. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias naturezas. Leis que demonstram não só o seu lado ilógico da ideia da pena eterna, né? Centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. Que é aquela ideia de que um dia vai ser chamado todo mundo para o juízo final e ali vai se reconstituir os corpos. O espiritismo, ele não cria a lei. O espiritismo revela as leis que já existem. Então, o espiritismo criou a reencarnação? Não. O espiritismo revelou a reencarnação que já existe. O nome foi criado pelo professor Denizar. O nome reencarnação foi criado por ele. O fenômeno sempre autêntico. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Baseia-se, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, seja onde for que as pessoas se ocupem das manifestações espíritas, encaradas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, visto que não há centro espírita que não possa fornecer um notável contingente deles. O fenômeno de ordem espiritual não aconteceu em só um canto. As mensagens não vieram só de um canto. A comunicabilidade dos Espíritos, as histórias, não vieram só de um canto. Isso pipocou de todos os pontos. Várias informações. E o livro aqui, ele vai tratar isso. Nós vamos vendo das cidades que são enviadas histórias para o professor Denizar. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria. Aqui foi dada a teoria, a primeira parte do livro. Na segunda parte vai ser a prática. E qual é a prática? As comunicações recebidas por vários médios em vários lugares. É aquilo que eu li logo no início. Nós teremos Espíritos sofredores, Espíritos suicidas, Espíritos felizes, Espíritos medianos. São várias comunicações que nós iremos estudar. E essa ele chama da parte prática. Para evitarmos repetições cansativas, tivemos de fazer uma escolha criteriosa entre os exemplos mais instrutivos. Cada um deles é um estudo em que todas as palavras têm o devido alcance para quantos desejam meditá-los com atenção. Visto que, de cada ponto, jorra uma nova luz sobre a situação da alma após a morte. E sobre a passagem, até agora, tão obscura e temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de adentrar em país novo. Aí, a vida de alentúmulo se desdobra em todos os seus aspectos, como um vasto panorama, de modo que todos poderão aurir, neste livro, novos motivos de esperança e de consolação, e novas bases para o fortalecimento da fé no futuro e na justiça de Deus. E é tão interessante, por isso que eu digo assim, a gente brinca, olha gente, a gente estuda, mas a gente estuda no ticadinho do Jaraqui, né? A gente está aqui num prefácio, uma introdução. Mas ele diz assim, cada um deles, cada um dessas comunicações, é um estudo em que todas as palavras têm um devido alcance para quantos desejem meditá-los com atenção, visto que cada ponto jorra uma nova luz sobre a situação da alma após a morte, e sobre a passagem, sobre a morte. Para ele não repetir de novo, morte, eu coloco a passagem, né? E ele, é interessante, é o guia do viajante. Então, tem um dito aqui no nosso país, né? Nunca ninguém voltou para contar, né? Já, gente, aqui tem um monte que voltou para contar. Isso aqui é o céu e o inferno. Ainda nem tinha aqui publicado as obras de André Luiz. O André Luiz já é no século seguinte. Vamos ler mais um pouquinho? Nesses exemplos, tomados em sua maioria dos fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios toda vez que julgamos útil fazê-lo, em razão de conveniências facilmente compreensíveis. Quem se interessar por eles, os reconhecerá sem dificuldade. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e mesmo obscuros, não teriam acrescentado coisa alguma à instrução que deles se podem tirar. Então, ele não usou os nomes autênticos, né? Ele criou um novo nome para evitar, porque muitas comunicações eram contemporâneas. Eram daquele período, pessoas que realmente haviam desencarnado aquele período. Então, ele preferiu utilizar um outro nome, né? As mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médios em o Evangelho segundo o Espiritismo, levaram-nos a omití-los também nesta obra, tendo em vista mais o futuro do que o presente. A importância dos médios é pequena, já que não se poderia atribuir-lhes nenhum mérito por uma coisa em que o Espírito deles não teve qualquer participação. Além disso, a mediunidade não é uma prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas uma faculdade fugaz, subordinada à vontade dos Espíritos que querem comunicar-se, que se possui hoje e pode faltar amanhã, e que nunca é aplicável a todos os Espíritos indistintamente, não constituindo, por isso mesmo, nenhum mérito pessoal, como seria um talento conquistado pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médios sinceros, os que compreendem a gravidade da missão que desempenham, consideram-se como instrumentos que a vontade de Deus pode aniquilar quando bem o entender, caso não atuem segundo os seus designos. São felizes por possuírem uma faculdade que lhe permite serem úteis, mas da qual não podem envaidecer-se. Aliás, nós nos conformamos acerca deste ponto, aos conselhos dos nossos guias espirituais. Então, aí, né, Augusto, nessa leitura, a gente vai observar a forma com que Kardec trata os médios. Ele idolatrou o médium? Não. Por isso que não é necessário o nome. Não importa, ele é um instrumento. Ele estudou para isso? Ele não. A faculdade mediúnica é Deus dando. Dá de graça o que de graça recebeste. O que a gente vai é aprimorá-la através da nossa conduta moral, através do estudo. Mas a faculdade foi dada. Então, aqui ele diz, não há necessidade de colocar nome do médium em absoluto. Então, ele está explicando aqui, porque lá na segunda parte nós vamos ter várias comunicações. Tá bom? Quis a providência que a nova revelação não fosse privilégio de pessoa alguma, mas que tivesse seus órgãos por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme estas palavras do Evangelho, de que os médios de hoje são o cumprimento, abre aspas, Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Naqueles dias, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e servas. E eles profetizarão. Fecha aspas. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, aqui fala novamente da quantidade de médios e aquilo. Tudo foi recebido por um médium? Não. Vários. Olha, Kardec teve mensagens de mais de mil médios. nesses anos. E por isso que é uma ciência, porque ele confrontava as informações, as pesquisas, né? E para finalizar... Mas o Senhor também disse, abre aspas, haverá falsos cristos e falsos profetas, fecha aspas. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não se trata do fim do mundo material, como a princípio julgavam, mas do fim do mundo moral, isto é, da era da regeneração. Que lindo, né? É isso. É isso. O mundo não vai acabar. Não agora, né? Ele vai acabar quando a gente não mais precisar. Todos já tivermos passado por esse processo. Mas é essa mudança realmente, esse mundo moral, esse é o processo. Então, vocês já sentiram já o gostinho da introdução, né? O que nos espera aí pra frente. Então, meus amigos, se Deus nos permitir, na nossa próxima semana, nós já entraremos na primeira parte, capítulo 1, o por vir e o nada. Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por Excelência, aos amigos espirituais e à família O.S. Fala a cada um de vocês que está estudando em casa. Olha, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo ao nosso estudo da obra... O Céu e Fé. Até o nosso próximo encontro. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O Kardec está colocando a opinião pessoal dele? Não. Por isso é que é uma ciência. A Pedra Angular é o livro dos Espíritos. O primeiro livro, que vai falar de Deus, vai falar da criação, foi desdobrado em que obra? A Gênesis. Aí nós temos o segundo livro, que é o mundo espiritual, o mundo espírita. Foi desdobrado em qual obra? Livro dos Médiuns. Aí temos o terceiro livro, que são as leis morais. Foi desdobrado em que obra? Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos o quarto livro, que são penas e gozos futuros. Quem vai desenvolver esse livro? Céu e o inferno. Nós observamos a seriedade da espiritualidade e a direção da espiritualidade. Ela não está submetida aos nossos pedidos e caprichos pessoais. É na hora exata e quem administra tudo isso, nós já sabemos, é o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim somos nós. Os nossos alimentos espirituais estão de comum acordo com aquilo que nós conseguimos digerir. E no tempo exato. O Espiritismo revela as leis que já existem. Então o Espiritismo criou a reencarnação? Não. O Espiritismo revelou a reencarnação que já existe. O nome foi criado pelo professor Denis A. O nome reencarnação foi criado por ele. O fenômeno sempre autêntico. O fenômeno de ordem espiritual não aconteceu em só um canto. As mensagens não vieram só de um canto. A comunicabilidade dos Espíritos, as histórias, não vieram só de um canto. Isso pipocou de todos os pontos. A faculdade mediúnica é Deus dando. Dá de graça o que de graça recebeste. O que a gente vai é aprimorá-la através da nossa conduta moral, através do estudo. Mas a faculdade foi dada. O Kardec teve mensagens de mais de mil médios nesses anos. E por isso que é uma ciência, porque ele confrontava as informações, as pesquisas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos muito a Deus nosso Pai sempre. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais que conduziram mais uma vez o nosso estudo. e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus